O livro da Adriana Lisboa, o raposticha, que começa um passo depois do outro e aquela que caminha até um espaço onde ela não conhece a língua e se colocando, descobrindo aquela paisagem e refazendo um percurso. Eu acho que esse livro, o raposticha, eu tenho ele com muito carinho. Depois também, Azul Corvo e agora o Hanoi, mas o raposticha eu acho que faz parte de um trajeto. E eu me interesso muito por isso do viajante que para e pode perceber numa esquina, como diz o Stan em viagem sentimental, numa esquina o que pode acontecer de mais espetacular de uma viagem. Pode ser um detalhe, alguma coisa que aparece e que envolve os sentidos, um flagrante, porque você para e vê. O que me toca muito é a questão do olhar. Então, você poder ter esse instante que, como é o da poesia, como é o da infância, do tempo do lagarto. Você precisa parar para ver o lagarto na pedra, mas quando você vê rápido, é muito rápido e ali a coisa aparece e você vê, puxa, é um insight, é algo que se apresenta. Então, para mim, a leitura de autores que trabalham com as cores e com as formas que aparecem no espaço, como o Hilke, ou mesmo a simplicidade e o cotidiano, mas apresentando alguma coisa de um tcheco, ou você tem os poemas da Emily Dickinson. E mesmo o Nabokov, quando fala de suas memórias. Aquilo me marcou também. Ele caminhando para uma infância que ele deixou lá atrás. E trazendo as cores de São Petersburgo para Belim, depois para América, como que ele tenta trazer, ele passado, ao mesmo tempo, prever as lembranças que ele vai trazer para frente. O que não estava lá e agora está, porque ele escreve. E aí E aí E aí E aí Obrigado.